Como pode me amar, Deus, sabendo o meu pecado? Sabendo que eu faço hoje errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho? Que o meu coração já não bate, mas como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega onde estou caído e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos Me leva pra perto das chamas que amor que ardem em teu coração E não se pode encontrar como uma flecha Que estoura em teu peito e me traz De joelhos enquanto eu choro Tenha o meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De joelhos enquanto eu estou caído e me movimentando Não se pode encontrar como uma flecha Não se pode encontrar como uma flecha